A gente se conheceu no carnaval, foi massa aquele dia Mas mais massa pra ter te encontrado nada, só da Cecília E a gente não conseguiu ainda marcar essa cerveja Mas fico meio sem saber como agir, com uma angústia enorme Sem ter reação, assim A gente fica se perguntando quando que terá fim Se terá fim, eu não sei Esse merda tá acabando com o Brasil Estamos nós em um centro de São Paulo De uma noite fria, e um metrão barato conversando sobre a eleição Eu puxo o papo com receio, eu te cortei no meio Do lado quieto é desperdício, nessa nossa hora e atração A gente precisa se unir e fazer a revolução acontecer Enquanto a gente discute essas nossas teses de solução Tem gente morrendo pra cacete E se eles não voltarem a ter medo, fica fácil demais Eles não tem mais medo, e precisam voltar a ter Eu tô achando que essa chuva só vai piorar Você quer ir lá pra casa? Aqui perto? Aí você não se molha tanto Pode ser? Conto que seu beijo é dos mais quentes Na ponta do ouvido De repente seu suspiro prova minha óbvia conclusão E essa chuva fina acelera os planos Nós vamos logo pra baixo dos panos Dar as nossas línguas mais função Por que não? Por que não? Por que não? Se você tá tão perto Usa então Se afogar A madeira do quente Que tesão? Por que não? Por que não? Por que não? Se você tá tão perto Se você tá tão perto Usa então Se afogar A madeira do quente Que tesão Então Oh Oh Uh Oh 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 Amém. Amém.